Ele foi um dos galãs da TV dos anos 70, mas foi boicotado pela Globo. Relembra a carreira do grande ator João Carlos Barroso. João Carlos nasceu no Rio de Janeiro. Começou sua carreira ainda criança, em 61, no filme Tercer Mundo. Francisco Coco também fez parte desse filme e enxergou nele um ator em potencial. Logo, José Carlos ganhou destaque também no teatro e ainda fez vários comerciais na TV. Ainda em 62, atuou com o Chico Anísio na TV Rio. A partir daí, atuou em vários canais, como na Tupi, na Excélsior e na Globo, onde viria a se destacar cada vez mais. Logo, a partir dos anos 70, ele foi alçado como galã. Seu primeiro papel marcante foi com o Moel Storgio, filho de Zeca Diabo em O Bem Amado. Ele também teve mais papéis marcantes, como em Pecado Capital, onde deu vida a Caniço. Em 77, foi galã mais uma vez, atuando em locomotivas como Paulo. Emendou vários trabalhos na Globo, atuando em O Pulo do Gato, Pecado Rasgado e Marrom Glacê. Também fez parte da novela Chega Mais em 1980. Foi aí que o João Carlos causou certa polêmica na época. Em 79, ele foi convidado para fazer uma participação em Malu Mulher, na qual teria que viver um homem gay, tendo o caso com o ator Cadu Moliterno. Em entrevista à revista Sétimo Céu em 1980, João declarou o seguinte. Não topo, estaria incentivando a proliferação do homossexualismo no Brasil. Após Chega Mais, João Carlos foi para a Band, e por lá atuou na novela Os Imigrantes Terceira Geração. Voltou a Globo em 1983, na novela Pão Pão Beijo Beijo. A partir daí, ele não teria o mesmo destaque dos anos 70, mas ainda assim teve alguns papéis inesquecíveis, como o Toninho Giló da novela Rock Santero. O que eu sei é que ele não é daqui, vem aqui de vez em quando, é diferente, fala manso, meio diferente assim, ah, não acredita. Ainda deu vida a Danilo em Direito de Amar, e fez parte da novela O Salvador da Pátria como Fidelis. Em entrevista ao jornal O Dia, na época, João Carlos declarou sua insatisfação com o papel na novela. Aceitei fazer o Fidelis porque é como se eu estivesse dando uma novela para casa. Amanhã, a casa me dá uma novela que esteja à minha altura. Não me dá alegria fazer o personagem, mas também não me dá tristeza. Espero que as pessoas não computem O Salvador da Pátria como um trabalho realizado por mim. Ainda nos anos 90, João Carlos continuou na Globo, atuando em várias novelas como Mico Preto, Pedra Sobre Pedra, Mulheres de Areia, Tropicaliente e Era Uma Vez. Ainda atuou em Uga Uga, Malhação ou Clone e também no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A partir de 2002, ele fez parte do elenco fixo do Zorra Total, sempre com pequenas participações. Além disso, continuou fazendo pequenos papéis em séries do canal, como Encarga Pesada e JK. Em seu site oficial, ele fez um certo desabafo na época, manifestando o desprezo da superficialidade da fama. Fazer sucesso é estar bem com a família, com os amigos, com os colegas e também com o trabalho. Este é o meu verdadeiro patrimônio existencial. O resto não me faz falta. Seu último trabalho na TV foi uma participação na novela Sol Nascente em 2016. No dia 12 de agosto de 2019, João Carlos Barroso faleceu. Ele lutava contra um câncer no pâncreas há alguns anos e perdeu a batalha contra a doença. Na época, a notícia de sua morte foi confirmada pelo também ator Mário Cardoso, que era seu grande amigo. João Carlos Barroso faleceu aos 69 anos. Ele foi casado com a atriz Zaira Bueno, entre 81 e 82, e também com a atriz dubladora Sheila Dorfman, de 83 a 89. E você se lembrava de João Carlos Barroso? Qual foi seu papel mais marcante na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7h15 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, como por exemplo esse aqui, falando sobre como Tomaturgo Ferreira foi expulso da novela Renascer. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí